Talita, boa tarde, eu sou tua mãe, eu te amo muito, eu peço a Deus, que Deus te cuida, que Deus te proteja, que Deus te dá mais saúde e a vida, que Deus proteja também os teus pais que estão contigo aí para te cuidar, que Deus proteja até a Dulce, o marido, depois um dia nós nos encontramos, vamos abraçar, em nome de Jesus, amém.